Dois anos depois do início de seu reinado, Saúl enfrentou sua primeira grande crise quando os filisteus, provocados pelo filho de Saúl, Jônatas, retaliaram, chamando um enorme exército e marchando sobre Israel. Saúl esperou pela orientação de Samuel. Quando Samuel se atrasou, Saúl entrou em pânico com as deserções e ofereceu sacrifícios sozinho. Quando Samuel chegou, ele confrontou Saúl e informou de que acabara de arruinar a reivindicação de sua família ao trono. Enquanto isso, por causa do controle dos filisteus sobre a ferraria, apenas Saúl e Jônatas estavam devidamente armados, deixando todo Israel indefeso. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 12, que diz assim, fui forçado pelas circunstâncias. Saúl agiu de modo equivocado, assumindo um papel que não era dele e praticando um ato cuja incumbência também não era dele. E em lugar de reconhecer seu erro, ele diz, as circunstâncias me levaram a fazer o que fiz. Mentira de Saúl. As circunstâncias não obrigam ninguém. Elas apenas armam um cenário, mas a decisão é sempre nossa. Saúl não cumpriu com o combinado esperar. E então inventou desculpa para sua falta de fé. Sabe que muitas vezes a nossa falha está em não fazer nada. Outras, em fazer o que não nos foi pedido. Mas cuidado, a operosidade às vezes pode ser sinônimo de incredulidade. Quem está de fato com Deus não é refém das circunstâncias, pois o nosso Pai é soberano e está acima delas. É Senhor delas. Hoje, viva nos caminhos de Deus. Bençãos para você e sua família.